Pessoal, acabamos de chegar no Rio de Janeiro e a gente vai fazer vários aviãozinhos, vários ou dois, por aí, e a gente vai atacar no Rio. Então vem com a gente. Mano, o que era o que era o quadrinho pico? Não é esse, o que é Capifara. É, a Capifara era lá do outro lado. O pessoal vem aqui pra tirar a foto, tipo, quando tá grávida, né, quando é noiva. Sempre o pessoal vem aqui nessa ponte aqui. Hã? É. Fizia de que tô lá embaixo, ó. Fizia de que tô lá embaixo, ó. É bom que o vento tá pra lá, ó. Joga daqui e ele vai, pum. O vento tá pra lá. Olha o Rio Jandiar aí. Tem uma capivara ali. Cadê? É mesmo a capivara lá embaixo, ó. Cadê? Capivara, cadê? Eu tô lá, só ué. Capivara. Capivara, capivara. Eita, os pombos. Hã? Faz aqui, ó. Faz ali, ó. Dois. Capivara. Vem aqui, cara. Capivara. Capivara. Olha o cachorro. Ali. Você tá gritando aí, ó. Olha o cachorro. É? Tem uma barraca ali. E aí, cara. Capivara gritando. Vai pra lá. Ei, Jovem. Esse cachorro aqui. Vai pra lá. Vai lá, negão. Vai lá. Vai lá, negão. Vai lá. Vai lá, negão. Vai lá, negão. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Senhor. Senhor, pia. Vai lá. Não faz movimento. Vai até o cachorro. Cachorro? Que cachorro? Quem é? Não sou cachorro, não. É, cara. Eu penso que vai dar comida. Geralmente o pessoal dá comida pra ele. Vai, faz avião. Por que eu não quero comprar o papel? Nem dá nada. Vamos ali, vamos dali, ó. Vamos dali pra deixar o cachorro em paz. Ainda bem que ele não veio rosnando, né? Vr, 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 vr. Da outra vez a gente jogou os aviões daqui também. O quê? Eu achei que nem... Vai, faz aqui, ó. Aqui não tem vento. Faz aqui mesmo. Eu não tô nada. Vai. Vr, vr... Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,